Pode vir, tá? Peraí, vai, de novo. De novo? De novo, eu tava falando, pô, volta lá. Qual o meu roteiro, gente? Qual o meu roteiro? Peraí, você vai saber, só eu tenho que gravar, eu tenho que com o Foca. Vai, Foca, logo! O teu roteiro é não fazer nada. 26 segundos, coitado do editor, editor. Copa do Foca e do da cena. Nossa, muito... Cala a boca, você desgrava! Cala a boca! Erro de gravação. Vamos botar. Ah, não, 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 não. Tá, 3, 2, 1, gravando. Oi, já vou, mãe, já vou. Peraí. Ah, nem eu duro. Tô zoando, tô zoando. Agora, vai. Vai, chega. Eu sou linda. Meu Deus, tem alguém perdido aqui. Não foi, é um fã. Eu sou linda. Eu sou linda da festa. Não vai dar certo, eu desisto. Não vai dar certo.